Cavalheiros, bem-vindos. As senhoras que não sofrerem no dedão calos, andam de dançar convosco. A que mimosa se mostrar por demais, faça uma aposta em como terá calos. Sejam bem-vindos, meus senhores. Já vi também um dia em que ponham uma máscara, sabiam cochichar ou mudou as palavras em um ouvido. Sejam bem-vindos, meus senhores. Vinde músicos, cai logo. Abre caminho. A essas brincadeiras inesperadas sempre chegam a tempo. A quanto tempo deixamos de pôr máscaras? Você não sabe que é perigoso aceitar drink de estreia? Eu sei que você não é nada perigoso. E não ia arrumar encrenca na festa da sua mãe. Você me conhece? E quem não? Eu não preciso mais disso. Ah, minha mãe trabalha com a sua mãe. Tem mim. Tem mim. Você está procurando alguma coisa? Tive a impressão de ver meu ex por aqui, mas... Seu ex é aquele moleque dos monteiros e ele estava aqui, sim. Eu acho que ele já foi. Mas que ele me viu. E depois que ele te viu? Vamos, sabe? Vamos. É bem isso. E o pior de tudo é que minha mãe convidou meus namorados e fica jogando ele pra cima de mim aqui na festa. Ex-namorado. Então você é... Solteiro? Sim. Sim, eu sou gay. E você? Por que a festa está tão ruim? Ah, eu vim arrastar com os meus amigos. Eu vi minha ex aqui, que embora que eu não curto. Eu também não estava nessa vibe de festa, sabe? Cheio de coisa na minha cabeça. Sei lá. Você veio com amigos? Amigos da minha mãe? Quem são? Amigo? Amigo, amigo. Você veio de Penetra? Não. Você está aqui de Penetra. Você está aqui de Penetra. Sai! Para. Você veio de Penetra. Ok. Eu nem sei o seu nome. A gente não se apresentou ainda. Qual é o seu nome? Ramon. Ramon Monteiro. Prazer. Monteiro. Muito interessante, hein? Oi. Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Está sozinho na festa? Na verdade, não. Eu estava com o meu primo, mas... Eu não sei mais onde ele está. Ai, pior. Meu melhor amigo, filha do aniversariante, sumiu também. Estou super procurando. Gostei da máscara. Obrigado. Não faço bem o tipo o Bruce Wayne, mas hoje eu quis arriscar. Eu gosto. Combina com a minha. Maiara, filha. Oi, tia. Você viu o Romulo por aí? Não, estou procurando também. Gente, eu já estou procurando o Romulo há um tempo e ainda não vi. Su, você viu o Romulo por aí, filha? Você está por aí, dona Valeria. Por aí aonde? Eu já procurei nos quartos. Ele não está aqui. Ele está fazendo xixi, dona Valeria. E tira isso que não está bonito, minha filha. Eu não falei que era uma máscara. Eu queria todo mundo bem arrumado. Para, para. Ô, dona Valeria, eu já sou solteira. A senhora ainda quer que eu bote esse negócio na casa. Ninguém vai me ver, dona Valeria. Está bonita. Menos com a tu. Ó, a senhora fica aqui. Vem. Aproveita, a festa está linda, viu? A senhora sorri. Paz da Miss. Compartilha a festa, eu procuro. Tá bom? Vou achar o Romulo. A senhora fica aqui, ó. Toma muito. Vai, Sueli. Monteiro de penetra na festa da minha mãe. É muita cara de pau. Pelo menos é um monteiro amigável. Aí tem por que não ser. Eu acho muito idiotice essa briga de família. Não, não é de justice, não. Até onde eu sei se o bisavô matou meu tio-avô por motivos bem mesquinhos. Sim, o que isso tem a ver com a gente? Tá, ok. Foi grave. Mas a gente vai ficar brigando por uma coisa de 50 anos atrás? É muita notícia. Até porque nem conta a história verdadeira pra gente. A história foi bem mais grave do que falam. Como assim? Ah, outro dia a gente fala disso. Ah, é? Será que eu vou ter que te matar pra conseguir essa informação? Eu não brigo até a morte agora? Uhum. Você tá com medo aí? Ah, não. É Parkinson. É Parkinson. Nossa. Desculpa, sério. Não, tudo bem. Até porque isso não vai me impedir de te botar uma bala no meio da barriga. É Monteiro? É Monteiro? Que invadi esse território inimigo e vem o processo dos outros. Bom, tá bom. Parei. E aí? Tem uma dose? Não, obrigado. Não é terapêutico. Não, não tem. Ah, isso. Não confio em quem não bebe não, hein? Por quê? Não, sei lá. Esse tipo de pessoa parece que tá querendo esconder alguma coisa. Tá com medo de que algo apareça pro resto das pessoas. Fala. O que que tá acontecendo? Que cara é esse? Cara, eu não te conheço. Eu não vou ficar falando da minha vida pra você. Então, aí que é bom. Porque, ó, eu não conheço nenhuma das partes, então eu sou neutro na história e não posso te julgar, não é? Fala, fala pra mim. É uma ex-namorada. E eu ainda gosto dele. E aí, quando eu encontro com ele, ele tá com aquele ar de super-ei, de tô vivendo a minha vida. Que babaca, hein? Não, pior que ele é legal. Vocês terminaram mal, foi? Não. Sei lá, ele tá melhor sem mim. Então faz assim, ó. Já que você gosta dele, corta essa raiva toda. Esquece desse ódio antes que ele comece a te consumir, sabe? Se diverte. Acho que você tem razão. Tá bem, hein? Até que conversar com um desconhecido não foi tão ruim. Foi uma ideia? Não. Tá bom. Então faz o seguinte. Você é novo. Você é bonito. Se diverte aí na festa. Não. Você tá ruim. Se diverte aí. Fátima. 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 Nada de Parkinson no primeiro encontro. Tá. Eu nem devia estar aqui, amanhã tenho aula. Você faz o quê? Faculdade de história. E você? Eu faço cursinho. Já fiz vestíbulo da hora antes, mas nunca me interessei por nada. É, por quê? Eu quero fazer aulas cênicas. Mas aí meus pais não querem, sempre me convencem de fazer outra coisa. Que bosta, hein? É, uma bosta. Começou a ficar com raiva disso. Mas agora... Agora eu não sinto mais nada. Não sei o que é pior. É sua vida, Ramon. Você não pode calcar sua vida baseado no que os outros querem pra você. A gente se acomoda, né? É pra gente sair do lugar comum. Pra dar os primeiros passos é bem difícil. Mas você tá pensando. É o primeiro passo, né? É. É o primeiro passo. Obrigado por hoje. Eu que agradeço. Você salvou minha noite. Rômulo! Cadê tu, menino? Rômulo! Eu tô aqui! Rômulo! Tô aqui, mulher! Ô, Rômulo! Não vai comigo não, amor! Cadê? A gente se fala? Sim, olha só. Eu corro na estradinha todo dia de manhã. Passa por lá qualquer dia. Fechou, tá bom? Tchau. Márcio, tu é assanhado. Eu? Como você é cabeça suja ainda? Aham. Aham. Mente poluída. Quem te conhece de cor? Aham. Ei, primo, ei, primo. Você viu um sinal de monteiro aqui? Eu vi, só que eu acho que já foi embora. E aquele balacanil? O balacanil? Vazio! Filho da... Eu vou lá, eu vou lá. Calma aí. Ó, aniversário da minha mãe. Então vai lá e resolve de boa. O que é bom? Deixa eu ajeitar. De bom. Pode deixar. Os meninos deixaram muito o Mário aqui. Ele só tá pensando em engenharia. Não, sem contar os retoques na trilogia original, né? Não, tipo... Sem noção, né? É muito ousadia tu aparecer aqui, hein, otário? Você tem dez segundos pra vazar daqui, junto com qualquer amiguinho que tenha vindo com você. Antes que eu perca a linha e umas garrafas voem na tua cabeça. Vai! Foi um prazer te conhecer. Que a força esteja com você. Desculpa. Eu me empolguei, me deixei levar. Tudo bem. Se empolga, se empolga. Peraí. Você é gay? Eu... Eu beijo quem eu... Quem me beija, cara? Pra que tanto rótulo? Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. E aí? A gente precisa ir. Vambora. Vambora. O que foi? Peraí. O que você ainda tá fazendo? Maurício. E aí? Você tá com ele? Por quê? Vocês se conhecem? Tá na hora da gente ir embora. Não é? Eu já tava de sair. Bobagem. Não tô. Tava conversando. Tava conversando. Só conversando. Tá aqui, dona Valente. Tá aqui, viu? Tava fazendo xixi. Imagina o seu pai passa lá. Seu pai descobre o que você tava falando. Não. Meu pai não vai descobrir porque não é Sueli. Vai ficar, ó. Que boquinha... Calada. Tira a mão do meu batom. Meu batom é novo. Tá bom. Promete? Prometo. Vambora lá? Olha a graça. O Betel. Nunca, a gente precisa conversar agora. Então, o que aconteceu? Conheceu o amor da minha vida. Ai, canceriano. É, vai lá. Converse com ele daqui. Eu não posso contar nada, né? Tá aí. Entreguição e salva. Falei que isso não era nada perigoso. Bad boy. Eu tenho várias faces. Eu te surpreenderia com elas. Vai ser um prazer. Conhecer cada uma delas. Boa noite. Que lindo o Fláguero. Não vai dizer que você estava na festa dos Campello. Não. Não adianta querer mentir pra mim. Você não consegue. Tá, eu fui, mas fiquei pouco tempo lá. Mas chegou só essa hora? Aconteceram umas coisas... Coisas quer dizer meninas. Não precisa mentir pra mim, não. Tó. Bebe só aqui, pelo menos amanhã você não fica de ressaca. Ramon, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sei que você tá nessa fase jovem, rebelde, que termina com a namorada, Entra em... Não é uma fase. Mas você não tá perdido, cara. Você sabe exatamente o que você quer. Você só tem medo dos nossos pais. Então me diz. Me fala. Quando que você vai pra São Paulo? Quando você vai se esforçar pra ser um ator de verdade? Para com isso. Para com esse medo que você tem. Essa mania sua de querer agradar todo mundo. Eu vou fazer isso? Eu só preciso saber como. Simples. Tô vazando. É só avisar. Ou então faz assim. Vai lá. Presta o vestibular de novo. Faz mais quatro anos de cursinho. Fala baixo. É, eu quero que eles ouçam mesmo. Eu quero saber só o dia que você vai aumentar a sua voz. Boa noite. Boa noite. Foi uma noite tão bonita. Foi muito bonito, Maiara. Ai gente, que fofo. Mas ele é gay. Ai, não sei. Ele falou sobre uma ex que tava aqui na festa. Uma ex-namorada. Só que rolou um clima, sabe? E ele veio com um papo de que ele tá se descobrindo agora. Não sei o quê. Óbvio que ele é gay. Só ele não sabe. E você, né? Ai gente, eu acho isso tão mágico. Porque ó... Vocês passaram a noite inteira juntos. Uhum. Famílias rivais de Verona. Família Zinini. Ah, não. Muito shakesperiana pro meu gosto. É. E assim, é fantástico. Até o meu príncipe. O meu príncipe. Uhum. Devia estar com ele. Porque ele também entrou de penetra na festa. Ele também estava de penetra. Tava super de penetra. Então eles devem estar juntos. Ai, que máximo. Ainda bem que sua mãe não soube de nada, né? Porque ela tava radiante. Ah, ela tava linda, não tava? Ai, maravilhosa. Como é que meu pai fica com aquela cara do lado dela? Distante, né? Sempre. Ju, eu tô cansada, mas eu tô feliz. Todo mundo veio pra festa. Todo mundo. Obrigada, viu Ju, pela festa maravilhosa que você me deu. De nada. Ainda bem. Até os meninos se comportaram, né? Deu tudo certo. É. Mas o Rômulo não devia ter feito aquilo. Aquilo o quê, Júlio? O menino não sumiu nem por duas horas. Para de ser dramático. Ele não pode fazer esse tipo de coisa. Para de suspirar desse jeito. E eu vou te falar uma coisa. Desde a festa eu tô percebendo. Eu ia dormir tranquila. Mas eu não vou conseguir, Júlio. O seu filho pode fazer tudo. Ele pode fazer tudo. Ele é jovem. Ele tá cheio de vida. Ele tá tomando os melhores medicamentos. Para de suspirar, Júlio. Pelo amor de Deus, homem. Para. Para de agir como se o nosso filho já tivesse morrido. Isso é muita ignorância, Júlio. Eu não penso assim. Eu não penso assim. Júlio, o menino já percebeu, tá? Ele já disse isso. Para você. É, Júlio. Não sei como é que eu consigo viver com você tantos anos, sabia? Você é muito devagar. Muito mole. Só para mim, não. Ele falou isso para o mundo. Ele gravou aí naqueles vídeos que ele tá gravando no site do YouTube, Júlio. Pelo amor de Deus, só você que não vê. Você sabe o que ele gravou? Você quer escutar o que ele gravou? Para o meu pai, o exame foi o meu enterro. Desde esse dia, ele não olha direito para mim. Ele deve estar sofrendo. Quem está sofrendo, Júlio? Você ou seu filho? Ou eu? Quem cala consente, né? Boa noite. 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 Quer um pãozinho também, meu filho? Não, pãozinho tá bom. A sua mãe que fez o bolo, come. Tava pensando em prestar faculdade lá em São Paulo, senhor. Ah, eu acho ótimo. Tem ótimas faculdades lá. Mas que curso você tá pensando em fazer? Artes cênicas. Legal. Legal. Filho. A gente já conversou sobre isso, não foi? Eu acho lindo a vontade que você tem de ser artista. Mas olha, você precisa de um plano na vida. Você precisa de um emprego estável. Você precisa conseguir se sustentar. Só um diploma de verdade vai te dar isso, meu filho. Ficar quatro anos estudando uma coisa que eu odeio pra depois ficar enfunado em, sei lá, algum escritório por aí. Só porque eu não segui meus sonhos. Isso é coisa da juventude. Vai ser vagabundo? A torta do vagabundo. Vai? Nossa, pai. Opo. Vai sair também? Termina de comer. Faz favor. E aí, cambada? Aqui é o Romulo, tudo bom? Eu tô super bem. Só que de manhã cedo eu tive uma crise de distonia muito grande. Tá, eu não sei porque eu tô fazendo isso, mas eu preciso desabafar. Eu conheci alguém. Ele é bonito. Ele é fofo. É muito inteligente. Só que eu acho que eu acho que o nome dele não ia ser muito bem visto dentro da minha família, mas... O que era um simples nome? E mais, quando eu falei sobre Parkinson, teve uma reação de estranhamento que é completamente normal todas as vezes. Só que a gente sempre tem a preocupação de incluir alguém dentro da nossa rotina. Porque a gente sabe que é uma rotina que tem muitos roubantes de frustração, de irritação. E aí dentro disso, cada pessoa, seja na família, seja entre seus amigos, ela ganha uma importância muito grande. Porque o apoio da família, o apoio dos amigos, é a fonte mais importante de bem-estar. A gente precisa de transparência, a gente precisa de carinho. Então se segue de pessoas que vão te dar tudo isso. E mais uma vez falando, o Parkinson não é o vilão. O grande vilão de tudo isso é o preconceito e a falta de informação. Até semana que vem. Beijos do rumo. Filho? Oi? Oi. Eu estava pensando em assistir uma série nova na Netflix. Aquela com o Wagner Moura? Aquela que ele está parecendo um padiouro, a gente tem. É, essa mesmo. Você não quer assistir comigo? Pode ser. Cada um nos olhos do outro acha feitiço. Queixa-se do inimigo proclamado. Ainda mais com gente dor, cria ele viço. Sabe quando você sempre quis fazer alguma coisa? E agora você quer ligar o foda-se e fazer? Sim. Então, é isso. Precisamos conversar. Sendo inimigo, acesso junto dele, não obtém ele para as suas juras. Nem ele sabe como, com cautela, será capaz de lhe dizer palavras puras. Mas o amor em tamanha extremidade, sabe fazer da dor, felicidade. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto